Música É manos, já avisando pra vocês aqui que é o vídeo que eu já gravei, fiz uma gameplay de fundo pra vocês, é um especial Especial não né, eu tô explicando um monte de coisa pra vocês aqui, o que que tá acontecendo com o canal Por que essa falta de vídeos, durante o vídeo eu já falei quando é que eu vou soltar vídeos, vocês vão ver aqui Eu só tô com um mês pra agradecer mesmo aos 21 mil inscritos que a gente já tá batendo quase 22 Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo aí, vocês são foda pra caralho, continue compartilhando os vídeos pra ajudar aqui o garotão E eu fiz esse vídeo aqui com a gameplay de fundo, vocês vão ver eu jogando pra caralho enquanto eu falo um monte de coisa pra vocês Como a gente não tem agora uma ideia pra fazer um especial de 20 mil inscritos, eu queria convocar vocês aqui pra participar do Eagle Respond Eu vou fazer um Eagle Respond, vai demorar um pouco pra sair tá, mas eu vou convocar vocês pra participar do Eagle Respond que eu vou fazer Então segue aqui que vocês vão fazer, vão fazer perguntas, eu vou postar uma foto lá no Face lá pra, ou então um post mesmo pra vocês fazerem perguntas Na minha página no Facebook, tá aí na descrição a página, é só você seguir lá que eu vou pedir vocês pra fazer perguntas por lá E em breve, não muito distante, eu vou falar pra vocês, eu vou fazer um vídeo pra vocês responderem A gente vai ter um gravando com inscritos também, eu vou avisar por lá tá, mas não vai ser agora Vocês entendam que eu tô um pouco sem tempo, é porque eu tô numa correria do caramba Tá sendo uma delícia essa correria, porque é uma correria que eu adorava, eu sonhava em ter Eu era doido pra ter uma correria assim, só ficar dentro de casa, que coisa, nenhum maluco pra ir pra cá Tá bom, foda-se Vídeo pra vocês aí, highlights, uma musiquinha de fundo de boas, e eu falando um monte de coisa pra vocês E no final tem uma zoeirinha mais ou menos aí que a gente fez aí, não tem muita coisa no final não Mas então, espero que vocês gostem, tamo junto, deixa o seu like, muito obrigado aí por todo mundo que tá se inscrevendo E é nóis, seus delícia, tá com o vídeo que tá bem bacana, beijo na bunda, foi E aí mano, mano, é o seguinte, esse aqui é um vídeo bem diferente do que eu tô acostumado a trazer Eu só tô querendo pedir desculpas aqui pela, o sumiço Enquanto eu vou falando aqui, eu editei um highlights, e vou deixar na edição tudo, juntar com esse áudio aqui O highlights vai ficar sem áudio, com uma musiquinha de fundo aí, pra vocês curtirem o highlights enquanto eu falo aqui com vocês Primeiro, eu já falei em um vídeo aí anterior aí que não é o fim do canal, o canal não vai acabar Pra quem não sabe, eu tô editando vídeo pelo Patife Eu tô muito feliz com isso, mano, porque muita gente já sabe aqui, eu já falei também, né Que o meu sonho era ser editor de vídeo de algum youtuber Aí o Patife me deu essa oportunidade e tá rolando E o que vai acontecer com o canal? Meu canal não vai ficar mais sem vídeo Antes, eu postava 3 vídeos por semana Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentar todo domingo fazer uma live pra vocês Domingo ou sábado, domingo ou sábado, final de semana E toda segunda-feira, às 12 horas da tarde, meio-dia, vai ter vídeo novo aqui, editadinho e legal Talvez, se rolar um tempinho a mais pra mim aqui, eu vou soltar mais um vídeo ou outro extra na semana, beleza? Contando a partir dessa segunda agora, já vai ter vídeo Eu vou editar o vídeo de GTA que eu tenho aqui, que eu tenho um monte de vídeo antigo E esses highlights que tá rolando aí de fundo, são vídeos antigos que eu peguei Tipo, não tem muita zoeira, só kill mesmo Aí eu peguei e fiz essa montagem pra vocês aí No final tem uma zoeirinha, eu vou fazer uma ediçãozinha no final aqui desse vídeo Só pra salvar o que eu fiz de zoeira nesse vídeo aqui Que era pra ser Dorgas, mas não consegui fazer Dorgas, gravar Dorgas como é gravado Ah, esse highlight aí não foi gravado com a placa captura Eu salvei no share, porque quando eu não tô gravando eu faço umas cagadas do caralho E aí tem que ficar salvando pra poder compartilhar com vocês aqui Espero de verdade que vocês entendam do meu lado aí Porque a falta de vídeo, vocês sabem que eu tô trabalhando aqui Tô me dedicando ao máximo com o Patif lá E eu não quero parar, né mano? Porque é tipo, é muito foda É o que eu queria e tá acontecendo E meu canal, eu sei que eu divirto muitas pessoas E vocês podem ter certeza que eu não vou parar com esse canal aqui Eu vou continuar com ele pra sempre E eu vou, assim que eu conseguir montar um PC Vou juntar uma grana pra eu montar um PC Eu não vou montar um PC pra mim poder ficar jogando, tá gente? Eu vou jogar com a galera do PC também Quando eu tiver oportunidade Mas o PC vai ser mais pra trabalho Eu quero o PC mais pra trabalhar O que? Pra mim renderizar os vídeos com mais rapidez E pra mim poder trazer mais vídeos pro meu canal Porque se eu tiver um PC melhor Eu vou conseguir editar vídeo pro Patif E editar vídeo meu o mais rápido possível Porque com o PC melhor a renderização é bem mais rápida E vai... Eu vou ter mais tempo pra me poder editar um vídeo meu Eu não tô reclamando de nada aqui Eu só tô explicando pra vocês o que tá acontecendo Por que tá faltando vídeo Tem também um vídeo aqui de BF4 Que a gente gravou Eu vou tentar fazer Ele vai estar bem curto Eu acho que ele não vai dar nem 5 minutos de vídeo Eu acho Mas eu vou tentar fazer ele de Dorgas Tipo ele tá numa zoeirinha Porque eu acho que ele nem precisa de muita edição Porque tá uma zoeira do caralho que eu e o Gius fez Vocês vão ver Tá muito engraçado, véi Aí eu vou tentar fazer uma ediçãozinha aqui Pra eu poder soltar pra vocês Vou tentar soltar essa semana mesmo O mais rápido possível Ah, sobre gravando com inscritos Que todo mundo Todo mundo que já me acompanha há um tempo aí É... Sabe que tem? Vai ter de novo, tá? A gente vai gravar Eu vou... Me segue lá no Face Meu Facebook tá na descrição aí Quando eu for gravar eu vou avisar Ou então segue a comunidade do PS4 Que tá na descrição também o nome As minhas duas PSN tá lotada, tá? 4 mil amigos no total, né? Praticamente Porque tem 2 mil amigos em uma E 2 mil amigos em outra Então as PSN tá lotada A galera que tá pedindo aí minha PSN Desculpa, mano Mas tá lotada E eu já criei uma pra eu poder Adicionar novas pessoas Que foi a segunda que lotou Então... Não vai dar pra adicionar mais ninguém Porque... Tá lotada, né? É claro Espero que vocês entendam também esse lado aí Ah, tem gente pedindo pra me criar uma PSN nova Mano, não vai dar pra me criar Porque meu PS4 tá cheio de PSN Tá bugado, mano Tá bugado É um ano pra carregar os amigos Vocês não tem noção E tá travando meu PS4 todinho, mano Então nem carrega a lista de amigos Pra mim não carrega Tem gente falando Dando ideia Falando assim Ah, mano Excluir algumas pessoas inativas Coisa assim É fácil excluir Mas, mano Se vocês verem um especial de 10 mil inscritos Que tá aí na descrição Vocês vão ver Eu mostro meu dia inteirinho pra vocês E mostro o que que acontece com minha PSN Ela não carrega de jeito nenhum Os nomes das pessoas Aí, porra, mano Não dá pra ficar aqui esperando carregar nome Pra eu poder procurar ainda No meio de duas mil pessoas Gente inativa Que demora... Demora pra caralho pra carregar os nomes Então segue na comunidade Que é bem mais fácil pra vocês entrar Também dá pra vocês dar joy pela comunidade, eu acho É, dá Dá, dá sim Ah, eu gravando com inscritos Pra quem não sabe ainda, né Funciona assim Você vai entrar na partida personalizada com a gente E a gente vai fazer uma zoeira do caralho lá E editar e mandar pra vocês aqui, né Que é zoeira com inscritos É jogar normal, né Como se fosse uma casual Uma ranqueada Aí a gente faz uma zoeira do caralho E eu edito aqui e mando pra vocês Eu vou avisar no meu face Quando a gente vai gravar com inscritos A página tá aí na descrição É só seguir lá, tá? Que eu sempre aviso lá Eu tô meio sumido da página também Porque eu tô sem tempo de ficar mexendo nas coisas Então, mano Espero que vocês tenham entendido aqui no meu lado Se você gostou desse tipo de vídeo aqui Que é um vídeo de informação Com gameplay de fundo Dá um like aí Se inscreve no canal se você é novo Desculpa o sumiço, tá, gente E desculpa a falta de vídeos, né Desculpa o sumiço É a mesma coisa Desculpa a falta de vídeos Meu Deus do céu Compartilha com seus amigos Pra ajudar na divulgação dos vídeos Veja os vídeos antigos Segunda-feira agora tem vídeo Domingo tem live Se a internet aqui não tiver ruim Eu vou fazer a live no domingo, beleza? Quando não tem live É porque a minha internet tá uma bosta, tá, gente Os próximos vídeos Vai ser tudo gravado com facecam, tá E essas coisas Aquela coisa toda que vocês Sabe que eu gravo aqui E aquela zoeira é de sempre, moleque Vai ter uma parada que o Gilson gravar aqui Que a gente vai chamar as namoradas pra gravar Vou chamar minha namorada E o Gilson vai chamar a mulher dele lá Aí a gente vai gravar facecam Tudo junto E tudo junto assim, né Ele vai gravar dele lá E eu vou gravar a minha aqui O canal do Gilson pra quem não conhece Tá aí na descrição Ou então no cardizinho aqui em cima, tá É só chegar lá que o maluco é foda também Tá quase batendo 5 mil inscritos Dá essa moral lá Que o cara é foda, mano Ele edita os vídeos também na zoeira Igual eu faço aqui Então é isso aí Eu acho que eu falei tudo Se faltou alguma coisa Que eu faço um vídeo depois falando Vai ser vlog Eu vou gravar a minha face aqui Falando com vocês Porque eu não tenho mais gameplay Pra pôr de fundo Então eu tenho que gravar vídeo novo agora Na verdade eu tenho um vídeo de GTA Pra editar aqui Que eu vou editar ele agora E tem um vídeo de BF4 Pra eu poder editar Que eu vou fazer dorgas dele Vou tentar fazer dorgas, né Vou tentar pra emilar com ele Ele tá uma zoeira do caralho Mas ele nem precisa de muita edição Que vocês vão rachar de rir Só de ver a zoeira Então você que tá chegando agora Desculpa aí essa falta de vídeos E essa parada aí, mano Eu vou ficar por aqui Valeu mesmo a todo mundo Que você assistiu E espero que vocês Entendam ao meu lado E é nóis, suas delícias Vou nessa coisa Não, foi eu não Foi eu não E aí? Não, não, não Dá não, dá não Tô com um, maluco Se tu der, eu vou cair Calma aí Calma aí Calma aí Ah, boa Fudeu de vez E aí Eita porra Ah, meu Deus Ah, que gostou Trem, moleque Trem, moleque Nossa, véi. Que isso, Gil. Tu é cego? Tá no banheiro, Lima. Tá no banheiro, Lima. O bagulho deve ter voltado nele. Nossa senhora, eu não vi isso, não. Que coisa absurda. Eu contei, né? E aí, Lima? Corre, Lima. Corre, Lima. Não tem necessidade, isso.